RESTAURANTE, PIZZARIA, FORNO A LENHA Serra Talhada, Sertão Pernambucano é berço de um dos grandes nomes nordestinos, Lampião. É no Museu do Cangaço que essa história se mantém firme, com indumentárias e documentos da época. Visitantes de diversas partes do país comparecem ao Museu do Cangaço aqui em Serra Talhada. Além da história, os visitantes se deparam com instrumentos ainda da época. Para a gente foi muito legal a experiência, ter contato com coisas da época, os documentos, esse elemento da cultura material, porque uma coisa é você ver apenas nos livros, mas você ter contato com o lugar onde ele esteve, e também com documentos, você começa a ter uma visão um pouco mais diferente do que aconteceu e da sua própria interpretação da história. A família do meu pai é daqui de Serra Talhada, e desde criança eu ouvia falar das histórias, mas talvez estando perto aqui você consiga absorver um pouco mais daquilo que foi no ano passado. Aquela curiosidade, qual foi a intenção, o que levou de fato a ele acreditar que o cangaço poderia ser uma alternativa à vida, ao sertanejo, à própria história, de maneira que como ele abraça o cangaço e torna isso um objetivo de vida. O ano que dá contar a história de Lampião é justamente porque a gente, desde criança, a gente vem ouvindo dos avós, dos pais, então contar a história de Lampião aqui é justamente relembrar de minha avó, é lembrar da forma que ela contava a história do cangaço. E querendo ou não falar sobre Lampião é falar sobre a resistência, falar sobre a força do Nordeste, falar sobre a cultura do Nordeste e dizer que ela é importante. Quando a gente fala sobre Lampião, ah, ele é herói, ele é bandido, que a gente defenda justamente a história. É a história do povo nordestino, é a minha história, é a história daquele que também se identifica com ela. Olha, assim que chega no Museu do Cangasso, a gente já vê três estátuas que chamam a atenção do visitante, que é Lampião, Maria Boneta e Isabelê. Ao entrar dentro do museu, vocês podem ver artesanatos referentes a essa questão da temática cangaço, temática nordeste, e outro fato importante é sobre a sua história, que ela é detalhada e separada por temas, como a origem, como gente de Lampião, a cultura nordestina, a medicina do cangaço, a parte religiosa do cangaço, que é essa que se encontra atrás de mim aqui, e tantas outras peças que sejam da época ou peças originais também. É a força nordestina, carregada na coraça de um homem destemido e valente, que hoje vagueia no imaginário popular de maneira mítica e lendária. Música Pelos cantos do sertão, vagueia, vagueia, tá com o barro feito a mão, misturado na areia. Pelos cantos do sertão, vagueia, vagueia, tá com o barro feito a mão, misturado na areia. Manda-sanfona, chora! Manda-caroa, fora, batiza a puna fora, batiza a puma com a ветação, e也イ, que é o Karl que se encangasela. Viu uma realidade! E esse destino do valente campeão Manda-sanfona, chora! Manda-caroa, fora, batiza a puma com o fracão do meu coração, não pode ter esse canga será minha escola. Eis o destino do valente campeão. E aqui venho contar pra você Uma história de assombrar Tirar sono mais de medo E aqui venho contar pra você Restaurante e pizzaria Forno a lenha A preferência da cidade Excelência em atendimento Enorme variedade Em self-service E churrascaria com carnes selecionadas Sempre prezando Pela qualidade dos alimentos Restaurante e pizzaria Forno a lenha O verdadeiro sabor Da comida caseira Em Serra Talhada Pernambuco